Uma onda de calor devastadora e mortal atinge a Itália nesta semana e pode quebrar recordes com temperaturas previstas acima de 45 graus centígrados em algumas partes do país. A sociedade meteorológica italiana chamou a onda de calor de Cerberus em homenagem ao monstro de três cabeças que aparece no inferno de Dante como um guarda dos portões do inferno. O calor já deixou pelo menos uma vítima. Um trabalhador de construção de estradas de 44 anos morreu no hospital terça-feira após desmaiar na beira de uma estrada na cidade de Lodi, no norte da Itália.